Fala galera! Guia do Iniciante, ou começando do início, episódio 22! Estamos aqui para um local cheio de mortos e vivos. E com certeza vocês vão dar o like, se inscrever e compartilhar. Claro, um comentário muito bom, muito doce, seria bem legal. Agora eu tenho que falar com as sombras. Quais são os níveis das criaturas aqui? Olha ele com as sombras de novo. Antes eles estavam em um local tão bonito Agora eles são em um local tão Sombrio Bem, mas aqui é o meu Tipo de local Literalmente Aqui eu só tenho que falar com eles Ah, agora Eu tenho que Viajar para a ponte Da torre da negromancia E quebrar O guarda em dois Eu vou deixar meus pulsos Aqui quietos É só seguir a setinha, pessoal Ou já saber o caminho de cor É É bem fácil Quando você decora o caminho Ah, que bonitinho Oi, você é o grandão Era só quebrar todo mundo Na porrada Era só ter dito isso, amigo Eu já fiz Eu já faço isso Só por Diversão Agora eu tenho que falar com Masrach Masrach Como? Tá Eu acho que aquele cara era doido Gente Gente, por que vocês não inventam Um elevador? Sério Não seria muito errado Não ligo Não ligo para vocês Eu não consigo Eu tenho que quebrar você Na porrada Branca Falta o textura Ah, um oponente a altura Com muita defesa Fale com a sombra Ah, é só lá em cima E mais uma caminhada Tortuosa Até os Até o topo Hum Isso aqui Isso não é inútil E foi que eu fiz ela então Pelo menos aqui Deu mais XP Que nas outras Ha, ha É Ok Ok Eu vou ter que passar Por 300 Eu conheço isso Conheço 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 Ok Collect Blá 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 E collect Blá 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 Enfim Vamos coletar primeiro Esse primeiro Blá 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 Aqui Que Aparenta estar mais próximo E esse é o Começando do Início 22 Um episódio reservado aos necromantes Sendo que aqui tem um set Poderosíssimo Que qualquer necromante Vai querer Aqui eu tenho que quebrar A cara Desse aqui Não Vou matar você Primeiro Eu quero Pirandão Como é que eu se esquiva? Você é gigante Agora eu tenho que pegar um osso Só um? Só um ossinho Não é esse osso Mas Já ficamos Sabendo que tem ossos aqui Sendo que eu invoco ossos Como necromante Então É uma boa ideia Ah, é você? Quer lutar mais? Se entregue Se entregue Se entregue a mim É o poder Digamos assim Consegui Agora temos que falar com Vassera Vax É uma mulher Pelo que eu sei O mal antigo está ali Qual o nível dele? Dependendo do nível Eu vou bater nele primeiro Antes de falar com a Vassera Obviamente ele está Antes da Vassera Ou depois Nem ferrando Tchau, tchau, tchau Eu estou atrasado Eu tenho que bater em golems de cristal E um está logo ali Ali Um golems de cristal E aí Esse episódio vai ficar bem longuinho Mas é um começando do início E todos os iniciantes que assistirem isso Vou ficar pelo menos 24 horas Vendo como é que eu começo o jogo Pelo amor Mantenham os golems de vaté que eu chegue perto Obrigado Agora tem que encontrar outro golem de cristal Que não faça um filme ruim de Indiana Jones Não é verdade? Caveira de cristal É um pouco ruim aquele filme Vou falar a verdade Mas ele é bom Não é o pior filme da Terra Mas também não é o melhor filme da Terra É tipo É bom Mas não é bom É interessante Mas não é interessante É aquele filme que você assiste Porque é um filme apenas Não é um lixo Mas não é um tesouro É só mais um Ok Agora eu tenho que pegar Orbs de ossados Lembram-se Quando eu estava lutando Contra esqueletos Nos primeiros episódios Bem Já estamos quase lá De novo Ah, zumbis também contam Então vou lutar contra zumbis Vamos ver se é alguma coisa útil Para mim Hum, esse machado Foi útil por um tempo O que eu queria exatamente O que eu queria exatamente O que eu queria Vai, Vec Ah, esse grandão Quer mais porrada Vec, se bem que o Drovan Virou guardia É, ele pagou o guardia Anormal Furinho do cada Manda ver Olha aí Olha aí Olha aí O problema é meu O que? Do que? Não Na verdade o guardian é bom O problema é o dragon guardian Esse sim que é uma perda de tempo Esse sim que é uma perda de tempo Porque o guardia normal Ele abre muitas portas É o dragon guardian que tipo São as mesmas portas já abertas É Pare com a moça no lago Lago vermelho Acho que eu vou fazer isso com estilo Uhum Essa moça Tem só o braço Agora temos que retornar A torre Quero uma resposta zoeira Ou quero a resposta normal Vou estivizar uma pergunta Essa pergunta é bem específica Mas eu prefiro a Milena Uhum Enquanto isso estou vendo um espírito preto e vermelho Entrando em um puta bastão Massa de caveira Depois eu olho para ela Porque eu estou gravando um vídeo Ele já tem 17 minutos Reclame sua arma Esse foi o craft mais bizarro que eu já fiz Agora vamos entrar na doida necromancia Não tem nada de Mortal Kombat aqui dentro Mas é verde o foguinho Já te deixei feliz Entendemos Entendemos Buquê de chocolate Yari 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 da wa Yari yari da z Dura Agora temos que falar com o Necronomicon Você nunca ouviu falar do Necronomicon? É o livro dos necromantes E também é o livro do Ash vs Evil Dead Ou Uma Noite Alucinante Você já ouviu falar de Uma Noite Alucinante? Que pena Perdiu um dos melhores skins do mundo Perdiu um dos melhores skins do mundo Porco A Verde Estra Em Faltam aí 5 esqueletos, normais. Não quero usar contra Crawlers, quero contra Riding. E agora com essas merdas mortas, podemos continuar a missão. Pelo menos ganhamos mais XP que em outros locais. Ah, quando chegarmos na parte do Deide, pessoal, vocês verão a loucura. Muito bem, ao segundo andar. Muito bem, nesse segundo andar vamos falar com o Morgan. Ou, aleatoriamente, esse maluco aqui que eu estou conversando, pulando tudo que ele fala. Eu tenho que coletar os ossinhos que ele jogou no chão. A pior parte é que eu não tenho a classe Necromante ainda nessa conta. Ah, eu deveria ter pego ela em vez da Berserker. Mas tudo bem, porque futuramente ela terá o Necromante. Só que eu não vou fazer lendário com ela nem ferrando. Então, eu vou fazer lendário com ela. Eu vou fazer lendário com ela. E aí E aí E aí E aí Ah, peguei oito não, peguei mais algum aqui. Clansberg, você morreu. Ravel, Charles, nossa, mataram um tal de Charles aqui. Ah, eu queria ter visto isso. Vamos lá. 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 E agora vamos para a parte 3 desse local. Temos que colar com a nossa arma de novo. Se eu morrer eu vou, eu não vou tentar traduzir o que é um hehehe anime... Viii, Viii, Viii... Viii, Viiimiter. Eu acho que ele morreu. Só acho... Tchau, tchau. 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 Ah, essas referências nunca vão acabar. Tchau. 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 De ficar a internet Onde está a porra do último livro Por ali Da quest aqui Ah tá, já acabei Depois eu vejo E esse vídeo já deu mais de 32 minutos Ah, agora eu invoquei um bicho bem grandão É um Big Bones Tá, e agora Vamos solar de novo com nossa arma Ah, eu sei que tem uma arma Um espírito marino dentro da arma Que eu acabei de conseguir E esse espírito maligno Continua falando coisas aleatórias Tipo, destruir, destruir Destruir, bala, bala, tem que aprender Mas o espírito maligno É do mal mesmo Ai, isso é horrível Ah, agora eu tenho que meter a porrada neles Meu amigo Você acabou de escolher A pessoa certa Acho que você não entendeu, né? Ele, tipo Ele falou Mete a porrada nos monstros Geralmente é o que eu faço Summonar criaturas de gelo Eu não entendi Que referência é essa Nossa, esse quinto andar Até que foi fácil Vamos para o sexto Falando com o Cromwell Ah, o Cromwell tem um design interessante O que eu falei lá embaixo Não utilizem corpos de guardiões Para fazer isso Os espíritos ficam enviçados Não O pessoal não Entende Parece o que? Que essa torre treina vilões Ai, meu Deus do céu Essa torre treina vilões É, daqui a pouco Eu posso dizer que esse local Só treina vilões Mesmo Porque Matches-heróis Tá, né? Agora Evete Evete Sangalo Chevette Sangalo Ela é louca Eu tenho que fazer a o quê? A vominação de carne? Eu tinha esquecido essa parte Agora o quê? Meter a faca neles Um teratoma Que é um Que são Céu Procurem que é um teratoma Aí Eu sei que o que diz que terror toma Mas eu sei exatamente que é um teratoma E não é legal Eu acho que eu vou pegar essas botas E ver como são Ih, carrega Ah, carregou É É Feias Agora é incrível Que você padece São muito feias É Espera, espera Hannah Hannah Dana Chris Mikaela Bradley Mikaela e Bradley Tony JD Big Daddy Jim C Dominica Sean Paul Lori Kelly Tommy Brian Aaron É Vamos começar com o Tony Desculpe Mikaela Foi mal o Tony Vamos lá. Ivete, vamos lá Extra vaza Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz Extra vaza Libera e joga tudo no ar Agora que eu tenho que voltar contra o grandão Bem Nós esperamos ele respawnar Ele respawnou Escape Escape É, não foi difícil Na realidade foi fácil pra cacete Bem, eu não vou reclamar Eu gostei Alô? Agora pessoal, oitavo andar Esse especial vai ficar um especial de uma hora Sim, mas pode falar Ele tem Esse cara gosta do rock Axel Dreadrush Nem Criou Nem Criou Baird Heavy Metal Especialização Turn in Ok Ok, eu tenho que matar Esses caras aqui Se você souber se inscrever melhor Ah, o punk sabe Vai lá punk, você sabe escrever Não luta contra o meio Não luta contra o meio É perdo de tempo Não luta contra o meio Não luta contra o meio Summonando a Banshee É, faz sentido Que era um bicho gritante Desculpa, não precisava Eu sei Mas foi sem querer Agora vamos para ação Número 9 Eu conheço essa roupa Dessa do chá Caralho 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 Porra Porra Tem que encontrar cola Então Cola Cola E aí E aí E aí E aí E aí Desculpa ai o que eu fiz lá em baixo, sabe? É, eu tenho animado o guardiãs, acho que foi um pouco errado mesmo. Até hoje eu não sei porque de hoje. Eita, esses são seus pais, sério, agora é... Para a próxima andar, por favor. Vamos lá. É, eu não gostei de você, baixinha. É a minha arma isso aqui, por acaso? Não, não é. É por isso que eu não gosto de arma, de tipo de arma. Eu te quebrei na porrada. Pra que que eu vou reviver a porra de um dragão? Se eu vou ter que meter a porrada dele de novo, dele na sequência. Eu acho que isso é um pouco... Por que, velho? Geralmente eu invoco as coisas com a finalidade de utilizá-las para mim, não para matar na sequência. Qual é a próxima? Sumista de pessoas? Ah, péssimo primeiro andar. Torto, incrível que isso pareça. Ah, agora eu sou cansado desses termos... Desses setelos e... Eu tenho cara de idiota! Pelo amor de... Ok, essa torre está começando a me irritar! Ah, eu odiei a parte da trollagem... Mas, realmente... Ah, tá. Ele esperava que eu caísse... Na bigorna. E aí eu fez o portalzinho lá embaixo que eu cairia. No episódio anterior Já tivemos um mestre da trollagem Um dar 12 Pekret O Ladino Tu morreu né criatura É hora do duelo Não, Star Wars Duel O VEG ficaria louco nesse episódio Eu invoco o dragão cinza De olhos amarelos Em modo de ataque Eu também coloco a carta Foda-se Escuta aqui, moço Eu não fiz nada E também posso inserir danos de vida direto Com o negócio de porrada meu Não acredito Não, sério Não, velho Não, essas piadas estão ficando piores a cada episódio Não, mano E o sono ali Meu bastão era o glitch Agora Agora Aonde que eu acho um espírito maligno pra colocar no meu bastão agora? Tenha paciência, amigo Quer saber? Foda-se o teu dragão Eu tenho mais poder de ataque que você E esse te ensina a lição Eu não tenho paciência Humm... Hum... Hum... Você é o que precisa de mim Agora volte pro bastão É isso que eu desejo, mestre Ah, como o senhor me diz Na dano é cia Muitos segredos a ser descobridos É... E agora que esse filho da puta Foi preso de novo Eu posso ficar feliz Porque acabamos o episódio Finalmente Depois de muuuito Tempo Acabamos Ah... Eu acho que eu vou voltar para o lobby Bem, pessoal Esse foi o vídeo Não temos muita porrada Muita ação Foi bem divertido Do-ro-ro-ro-ro